Olá, sejam bem-vindos ao Magazine do Paranaense 2023. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu nos jogos de ida das semifinais do Campeonato Estadual da Nossa Terra. Furacão na frente. Mesmo jogando fora de casa, o Atlético confirma o favoritismo e vence o Maringá por 2 a 0. Fator casa. Jogando em seus domínios, Cascavel bate o operário com 2 gols de bola parada. Belos lances, grandes defesas e claro, todos os gols. Tudo isso agora no Magazine do Paranaense. Heleno bate para frente. Ela quicou, passou, Venterãs, dominou, arrancou na cara do gol, pegou o Damison! Camisa 10 do Atlético, arrancou, chegou de surpresa, mas já chegou sem aquela força para o chute. O Damison bem colocado, abraçou, dá uma olhada aí como a bola quica e o Teranza arranca. Estava bem marcado também, cutucou, o Damison foi bem no rodapé. O Damison foi bem, ele escorrega, ele perde realmente equilíbrio na hora da finalização agora. O Tuca por dentro, Bianchi, boa bola, Robertinho entrou, cruzou na boca no gol, o corte do Zé Invaldo! Chega bem o zagueirão Zé Invaldo. A bola sai em escanteio para o Maringá. Bianchi, como eu disse, é um ótimo jogador. Muito do que o Maringá consegue criar, passa por ele. Agora, no caso do Robertinho, faltou algum atacante se posicionar melhor. Eu não estou lembrando disso. Até gravado. Fake news. E de novo ali o time do Atlético, o Fernandinho, bom lançamento para a chegada do Vitor Roque. Primeira dele no jogo, não deixou sair, avança para a área. Vitor Roque cruzou na cara do gol, Canobi demorou, perdeu! Olha a sobra para o gol! Gol! Do Atlético! Eric! Na primeira jogada de Vitor Roque no jogo, ele deu o gol para o Canobi. Você está vendo a repetição. Vai ter conferência no VAR, parece que a condição era legal. Vitor Roque ganhou, cruzou, falou faz, Canobi. Ele se enroscou, mas para a sorte dele, Eric chegou e botou na rede. Furacão abre o placar em Maringá. Zero Maringá, um para o Atlético, o Fábio Perno. Então, eu... É justo, né? Você vem na minha casa, você vai na sua. Isso aí. Vitor Roque tenta ganhar, é forte, ganhou. Boa bola no mano a mano, para cima do Vilar, Vitor Roque costurou. Ainda ele, rolou atrás, Alex Santana para o gol! 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 O do Atlético! Alex Santana bateu no cantinho do Demisson, que nada pôde fazer. Mas é preciso dizer mais uma coisa, hein, Fábio Perno? O que joga esse Vitor Roque é uma grandeza. Incomoda as defesas adversárias. Ele deu assistência no primeiro, deu no segundo, ainda sofreu um pênalti perdido. Do 2 a 0 Atlético, o Perno. Ele é rápido, tem técnica e é forte. Tem mais uma coisa. Para domingo, não é a mesma imposição que nós tivemos aqui. É jogar do jeito que nós vemos, jogando o campeonato inteiro, a Copa do Brasil. E... E futebol, tudo é possível, né? Nós vimos aí nos últimos tempos que... Nada é impossível dentro de campo. Então, nós esperamos fazer um bom campeonato, um bom jogo novamente, para que possamos reverter esse resultado. Isso para o meio, pediu pênalti. Ele deu o cartão amarelo no Rafael, né? Vamos ver. Ó, ó, tá na área já. É pênalti. Olha, isso aí é pênalti. É pênalti. Ele vai ter que dar o pênalti. E foi falta, né? Ele não errou em dar a falta, não. Olha como pega o pé direito, ó. Vem para a bola, Robinho, com o pé esquerdo. Robinho na cobrança. Robinho! Gol! Gol! Do Cascavel! Robinho! Batendo o pênalti. Rafael Santos caiu para um lado. Fez a parede ali, Felipe Augusto. A abertura na esquerda. Pintou o cruzamento na área. Buscando o bingote, a bola passa por ele. Pintou a cabeçada do Sávio. Olha o rebote! Gol! Do Operário Felipe Augusto! Gol! A resposta do Fantasma foi imediata. Minutos depois de sofrer o gol. O Operário responde. A jogada pelo lado esquerdo. A cabeçada. A bola passa pelo bingote. Mas estava lá o Sávio para cabecear. Lida defesa do André Luiz. Mas aí brilhou a estrela do goleador. Felipe Augusto. Na hora certa. No lugar certo. Boneca expulso. Tem falta o Cascavel. É o pancada. Gol! 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 Do Cascavel! Gol! Na cobrança de falta. A falta que originou a expulsão do zagueiro Borek e do Operário. A pancada por baixo da barreira. E um gol para colocar novamente a equipe do Cascavel na frente. Bola uma jogada. Como nesse momento ele pega a bola aí. Vem o Penário. No chute. Para fora! Batida de pé esquerdo. Ah cara, sentimento de felicidade, né? Sabíamos que esse é um jogo muito difícil. Com muitas ausências também do time, né? Mas nós temos um grupo muito bom. O jogador Esquintaro deu conta do recado. O próprio Grama, que estava no banco e entrou no lugar do Jaci, fez o gol. Isso mostra a força do nosso grupo. Sabíamos que ia ser difícil. Mas graças a Deus conseguimos uma vitória. Uma vantagem que dá para nós uma vantagem de um empate lá. O gol mais bonito dos jogos de ida das semifinais foi do Gama do Cascavel. Em cobrança de falta, o camisa 8 soltou o pé por baixo da barreira para enganar o goleiro e mandar no cantinho. Golaço! O gol da rodada é seu, Gama! O drible mais bonito da semifinal foi de Robertinho do Maringá. Ele percebeu que Pablo estava vindo com as pernas abertas. E aí, foi só um toquinho. Dando uma linda caneta no atacante. Quanta categoria, hein, Robertinho? O jogador mais valioso da rodada foi o Robinho do Cascavel. O Meia, que vem sendo um dos protagonistas da equipe no campeonato, teve mais uma ótima atuação, marcando um dos gols da importante vitória da Serpente. Parabéns, Robinho! Você foi o jogador mais valioso da rodada. Veja como ficaram os confrontos após o primeiro jogo das semifinais. E por hoje é só, no nosso Magazine do Campeonato Paranaense. Que venham agora os jogos de volta das semifinais. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.